Música Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites brindam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce De um dado doce São Paulo é um porquê Porque são flores mortais Um lindo arranjo Junto feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tantas filhas A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida Forra a pontada Em seu próprio mar de fel Aqui ninguém vai pro céu Não existe amor em SP Não existe amor em SP Se eu confio pra saber O que é melhor pra você Encontro em tuas nuvens Em cada escopo Em cada esquina Me dê o nome de vida Não precisa morrer pra viver Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um posto nato doce Cuidado com o doce São Paulo é um porquê Porque são flores mortas Um lindo arranjo Um lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bairros estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade grita Devolva minha vida E morra na forrada Em seu próprio mar De fé Aqui Ninguém vai buscar Não precisa morrer pra perder Não precisa sofrer pra saber Porque é melhor pra você Enquanto duas nuvens Em cada esconde Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer Não precisa morrer pra perder 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 Não precisa morrer Não precisa morrer no grosso Praまだ de Jesus Beleza, muito obrigado.